Boa tarde a todos, vou conversar aqui com vocês um pouco após o Tribunal de Contas da União, hoje de manhã, uma reunião extraordinária, quase quatro horas e meia, eles debateram profundamente o edital do leilão do 5G, onde dos oito ministros aptos a votar, já que a presidente só vota caso empate, sete ministros, contando com o relator, o ministro relator Raimundo Carreiro, proferiu o seu relatório e foi acompanhado por outros seis ministros, o ministro Haroldo Cedrais pediu vistas de sete dias e as vistas nós teremos a próxima sessão na próxima quarta-feira, então com isso a gente não atrasa o nosso leilão devido a importância da implementação do 5G no Brasil, nós iremos fazer com que o nosso país se torne muito mais competitivo em relação aos outros países, essa tecnologia vai fazer com que a gente avance muitas áreas, muitos setores, é um novo Brasil que nós teremos após o 5G, até porque é um leilão não arrecadatório, então serão praticamente aí 40 bilhões que serão investidos em telecomunicações, para que a gente possa diminuir e zerar o deserto digital que nós temos no país, 40 milhões de brasileiros como nós, que não tem internet. e o leilão vai fazer com que essas pessoas possam receber internet, se conectar, como todos os outros, o direito do brasileiro, já que o FUSC por mais de 20 anos, que é o fundo de universalização para serviços de telecomunicações, até hoje nunca foi investido um real do FUSC em telecomunicações. Então vai ser com os recursos do leilão, da venda das faixas, que as empresas de telecomunicações, tanto as nacionais, os provedores regionais, vão comprar, vão adquirir, que a gente vai poder fazer todos esses investimentos, onde iremos atender todas as localidades do Brasil, acima de 600 habitantes receberão internet, onde iremos abranger, claro, todas as escolas, todos os hospitais, postos de saúde, enfim, é um dia que foi muito importante, foram 14 meses de trabalho, trabalhando junto com o leilão. Queria agradecer a toda a equipe técnica do Ministério das Comunicações, em nome aqui do meu secretário, Arthur Coimbra, agradecer todos os técnicos do TCU, agradecer ao trabalho de cada um, agradecer a equipe da Anatel, os técnicos da Anatel muito competentes e que trabalharam juntos com o TCU e também cumprimentar os ministros que entenderam a importância do tema que tem para o Brasil, que foge da questão política, porque o 5G implementado no Brasil vai atender o Brasil pelos próximos 15 anos. Então, não é um tema de partido, é um tema que envolve todos os brasileiros. Então, eu queria abrir aqui para perguntas, caso tenha algumas perguntas da imprensa. Obrigado a todos. Abriremos agora as perguntas. Serão cinco perguntas, uma para cada veículo. Fábio Murakawa, Valor Econômico. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário. Ministro, a área técnica lá do TCU fez algumas ressalvas ao edital, uma delas relacionada à rede privativa e outra, a rede de conectividade da Amazônia. Queria que o senhor, e apesar dessas ressalvas, o edital foi aprovado do jeito como ele foi enviado pelo governo, então eu queria que o senhor defendesse a posição do governo, explicasse por que o edital deveria ter sido aprovado como foi. Pelo que eu li, a implementação dessas redes vai custar 2,5 bilhões a mais, para quem forgeria o sistema. E uma outra pergunta é essa questão aí de, essa confusão que aconteceu no TCU, o pedido de vista a princípio e regularmente no TCU é de 60 dias e acabaram reduzindo para 7, houve relatos de que o governo pressionou, então eu queria saber como é que foi a atuação do governo para reduzir esses prazos e por que a necessidade de que esse resultado saísse tão cedo. Provocaria aí um atraso de dois meses, então por que para o governo não é razoável esse atraso? Oi, Fábio, muito obrigado. Primeiro, a rede privativa está sendo replicada em todos os leilões do mundo. Todos os países estão fazendo o mesmo modelo que está sendo implementado no Brasil. E eu acredito que os próximos leilões, todos acontecerão dessa mesma forma. separa o público do privado, onde o governo considera mais sensível a forças armadas, ministérios, Congresso Nacional, Tribunal de Contas, Supremo, Tribunal Federal, Banco Central, Petrobras. E o que é que a gente ouviu muito nos países que a gente visitou? Se tem alguma falha no sistema, se tem algum tipo de vazamento e ali tem quatro, cinco, seis fornecedores, você não sabe de onde saiu. E quando você limita em um, você consegue fazer com que aquele fornecedor, junto com a tele, ela seja responsável e a gente consiga saber realmente de onde saiu. Então, é mais, são os países que estão se protegendo e que estão implementando a rede privativa. Nós conversamos com a equipe toda do Ministério da Economia em relação ao Norte Conectado, porque a dúvida era em relação ao investimento cruzado. nós temos no Brasil 40 milhões de pessoas sem internet, metade delas, ou mais do que isso, fica na região Norte. O Norte Conectado vai conectar 10 milhões de pessoas só naquela região. E vários leilões do Ministério da Infraestrutura já têm feito dessa forma. Então, nós tivemos o aval do Ministério da Economia, o TCU entendeu dessa forma. Alguns da equipe técnica foram contra, mas o ministro relatou, proferiu seu voto e foi acompanhado dos seis outros ministros. Em relação à pressão, a pedido de vistas, primeiro que o presidente está na Amazônia, eu nem falei, eu acho que está no Amazonas ou está em Belém, eu nem falei com ele ainda, hoje, nem antes da votação, nem depois da votação. Então, a questão interna do TCU, eu tenho um respeito muito grande pelos ministros. Tanto é que eu disse que só iria me pronunciar, estou fazendo isso aqui hoje, após o voto proferido por eles. O que é que a gente fez? Nós fomos, visitamos, eu e o secretário Arthur, para tirar qualquer dúvida do edital que coubesse ao Ministério das Comunicações. Explicamos essa questão na rede privativa, do Norte Conectado, a importância que nós tínhamos principalmente fazer os investimentos na região Norte. E todos sabem que os países que implementaram rapidamente o 4G, eles tiveram, hoje, você vê os Estados Unidos, por exemplo, as empresas americanas, as maiores empresas americanas, todas surgiram pós-4G. O país que implementa logo uma nova tecnologia, ele sai na frente dos outros. Então, a importância de que a gente acelere o leilão é muito grande, porque a gente precisa do 5G logo no país. O nosso agronegócio recebe ligação diária da frente parlamentar do agro, porque sabe que os países que estão tendo o 5G no agro têm uma diferença competitiva muito grande. Então, a gente fala isso no setor de mineração, no setor da educação, de segurança, nós teremos um ganho muito grande. O que houve, normalmente, quando tem um pedido de vistas, quando está 0 a 0, no primeiro voto, 1 a 1, no 2 a 2, ou no 3 a 1, ele é mais bem recebido na corte. pelo que eu vi, estou falando como espectador, que eu acompanhei toda a votação, o argumento levantado para reduzir o prazo do pedido de vistas, porque já tinham sete votos dos oito ministros. Inclusive, o ministro Haroldo Cedrais, que pediu vistas, ele veio com voto preliminar. e o relatório dele, preliminar, começou a ser votado. E no meio da votação, que já estava caminhando pelos mesmos números de votos, ele retirou. Então, por isso que surgiu a discussão entre eles, porque existia já uma maioria consolidada. tanto é que o que serve, é muito importante o TCU, para dar segurança jurídica para o investidor. Nós estamos falando de um leilão de 40 bilhões de reais, 44 bilhões de reais. Quem dá segurança jurídica é o TCU. Então, a gente, obviamente, fica na expectativa, mas o próprio, um dos ministros, na hora, disse que, independente do prazo de vistas, a Anatel poderia acelerar com a Dital, enquanto não saiu o acórdão. Então, acho que foi uma decisão tomada interna a Corpus. Não quero, em nenhum momento, comentar. Só tenho a agradecer aos ministros que viram a importância. O leilão, o Edital já estava há cinco meses no TCU. Em fevereiro desse ano, a comissão externa do TCU foi para a Ásia e para a Europa com a gente. Esse tema está sendo abordado profundamente lá no TCU. As nossas equipes, tanto de comunicações como da Anatel, estão tirando todas as dúvidas dos ministros e eu acho que por isso que eles já estavam maduros para proferir os votos. Mariana Holanda, Folha de São Paulo. Boa tarde. Ministro, o senhor, o leilão vai trazer cinco bilhões de investimentos em dez anos, se eu não me engano, vai trazer uma perspectiva de gerar um PIB muito grande. O senhor comentou agora há pouco que não é uma questão política, mas eu queria saber do senhor primeiro se isso pode ajudar o presidente no ano que vem na eleição, durante a campanha eleitoral, já que a gente tem a perspectiva... Dá para ouvir? Mas queria saber se tem essa perspectiva de ajudar na campanha eleitoral, uma vez que a gente espera que tenha 5G em todas as capitais no ano que vem. E a segunda pergunta, se eu puder aqui. O ministro Carreira, ele incluiu no relatório a obrigatoriedade da cobertura do 5G em todas as escolas. Foi uma coisa que o governo era contra a princípio. Queria saber se o senhor considera isso como uma derrota, como que o senhor vê essa mudança. Obrigada. Obrigado, Mariana. Primeiro que seria muito pequeno para o nosso país que a gente considerasse que a gente levar o 5G para todas as capitais do Brasil, para as 27 capitais, iria ajudar o presidente Bolsonaro. Então, nós não iríamos fazer política nunca, política pública, porque nós temos eleições a cada quatro anos, então, qualquer benefício que viesse para aquele que estivesse no poder, a oposição iria trabalhar contra e a gente ia ficar naquela política de o quanto pior, melhor. Então, eu vi que isso extrapolou essa disputa política porque nós queremos o 5G funcionando no Brasil. Em relação às escolas, o leilão, o edital contempla 100% das escolas. Nós, inclusive, elaboramos uma nota técnica onde 72 mil escolas das 85 mil escolas urbanas, apenas 6.900 não tinham internet e vão receber com leilão. E 72 mil das 85, mais de 80%, elas receberão o 5G stand-alone, que é o 5G da internet e das coisas. As localidades abaixo de 600 habitantes, nós receberemos para as escolas rurais. 7 mil receberão através dos investimentos do leilão e as restantes a gente está levando via Wi-Fi Brasil. Nós já levamos para 10.500 escolas e nós iremos levar para mais 14 mil. Então, o que é que aconteceu? Houve um pedido para que a gente colocasse, enumerasse e colocasse o nome das escolas no edital. Só que para fazer isso, a Anatel entendeu que teria que voltar oito meses atrás, retroceder para que a gente pudesse colocar o nome das escolas. Ao mesmo tempo, veio a comissão de saúde que queria colocar o nome dos hospitais, o nome dos postos de saúde. Aí depois ia vir a cultura para pedir para colocar o nome também dos museus. A gente ia ter um edital enorme e a gente disse se todas as localidades acima de 600 habitantes estão totalmente contempladas e o 5G é fibra ótica, então todos estão contemplados. Aí fizemos um estudo onde a gente levantou o número das escolas, essas 72 mil escolas que receberão o 5G estandalone, por exemplo, foi a nota técnica. que a gente apresentou para a Comissão da Educação mostrando que já existia, as escolas já estavam 100% inclusas. O ministro Carreiro que fez um excelente trabalho junto com a nossa equipe, junto com a equipe da Anatel, com os técnicos da Anatel, ele conseguiu ainda mais recursos para as escolas. Ele trocou, por exemplo, ao invés de multas na faixa de 26, trocou por obrigações, onde as empresas de telecom vão fazer obrigações de quê? De investir mais em escolas. Então, a gente vai poder, por exemplo, que eu estava falando no AIFA Brasil, algumas cidades que a gente leva, algumas localidades remotas que a gente leva por satélite, a gente vai ter mais dinheiro para levar por fibra ótica. Algumas cidades que têm escola por cobre, a gente vai poder trocar por fibra ótica, mas não significa que atendeu nenhuma escola a mais, apenas foi um dinheiro a mais que nós teremos, que vai ficar carimbado para qualquer multa que venha, vai se tornar uma obrigação investir em escolas. Então, realmente, a gente acolheu por quê? Porque essa determinação, tanto faz-se determinação como recomendação, não precisa retroceder no edital. Ela estava em uma faixa que não tinha tantas obrigações recomendadas, então, a nossa equipe foi consultada, o Ministério das Comunicações foi consultado, a Anatel também, nós concordamos com essa ideia e aplaudimos a decisão do ministro Carreiro. Pedro Henrique Gomes, G1. Boa tarde, ministro, boa tarde, secretário. agora com o edital praticamente aprovado no TCU após a vista e a Anatel fazendo as alterações, dá para dizer uma data em que o leilão provavelmente será realizado, dá para cravar, dá para dar uma estimativa de período? Obrigado pela sua pergunta. Então, eu não quero cravar o dia exato, mas após sair o leilão, após sair o edital do TCU, ele vai para a Anatel que em torno de sete dias publica o leilão e nós teremos o leilão com 30 dias. Então, estamos falando aí entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro. Então, no mais tardar outubro, nós teremos a realização do leilão. André Anneli SBT. Boa tarde, ministro, secretário. O senhor conversou depois com algum membro do Tribunal de Contas da União para saber se o acórdão realmente pode ser publicado na semana que vem ou se apesar dessa votação expressiva com pedido de vistas poderia antecipar a tramitação do processo. Obrigado. André, eu ainda não entrei em contato com a equipe do ministro Carreiro, acho que quem vai fazer isso é o secretário Arthur, que vai conversar com ele para saber esses detalhes. Eu ainda não tenho confirmação se o acórdão pode sair na semana que vem ou não, mas eu acredito até como foi a votação de hoje que eles vão publicar o acórdão com a maior brevidade possível. Por fim, o último questionamento. Alexandre Leorati, Poder 360. Boa tarde, ministro, boa tarde, secretário. Sobre essa questão da... Muito alto. Sofro disso aí também. complicado. Agora sim. Sobre essa questão das escolas públicas, teve uma discussão no TCU sobre se seria uma sugestão ou uma determinação no edital. Isso, na prática, muda de alguma forma o plano do governo para alcançar essas escolas públicas, dependendo de qual palavra entrar no edital final? não, não muda. Até falei isso agora há pouco, tanto faz uma recomendação como uma determinação. O que o ministro Bruno levantou, acho que essa questão junto com o ministro alto, com o ministro Vital, ele disse que se fosse uma recomendação, com certeza o Ministério das Comunicações com a na teoria implementar, que é quem faz a política pública. mas, como eu disse, esse termo aí não altera, porque o nosso único temor aí sim alteraria se a gente tivesse que enumerar o nome das escolas ou alterar alguma coisa nesse sentido. Mas o que foi feito, abordado pelo ministro Carreiro não tem problema nenhum. Inclusive, esse tema está totalmente resolvido, como vier na semana que vem a gente vai acolher, até porque foi muito bem feito o relatório do ministro Carreiro e essa recomendação em relação às escolas também foi muito boa porque a gente conseguiu um recurso a mais, que a gente pudesse investir para fazer melhorias, tanto na troca do cobre por fibra ótica, como levar também para algumas escolas que estão recebendo internet de satélite e levar de fibra ótica. Então, o Ministério viu com muito bons olhos. está encerrada esta coletiva. A todos, uma boa noite. Obrigado a todos. a todos. Obrigado.